A CIDADE NO BRASIL Você saiu da minha vida, entrei em desespero O nosso armário estava estranho, tão vazio Por um momento uma lágrima caiu Caí aos pontos implorando de joelhos Pedi a Deus pra você voltar pra mim Cadê você? Deus tá aqui Cadê você? Pra que fugir? Quem está sofrendo sou eu Sozinho assim Cadê você? Vou me esquecer Você puxando o cobertor A gente rindo de manhã Fazendo amor Cadê você? Deus tá aqui Cadê você? Pra que fugir? Quem está sofrendo sou eu Sozinho assim Cadê você? Vou me esquecer Você puxando o cobertor A gente rindo de manhã Fazendo amor O teu perfume, nossas fotos que agonia Eu não desejo essa loucura pra ninguém A solidão fica pior quando a noite desce É bem na hora de dormir que rola estresse Algumas vezes fico quieto Sinto frio Fico pensando em tudo que a gente fez Se você tem um coração não faz sentido Tanta distância já não posso consentir Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Pra que fugir? Quem está sofrendo sou eu Sozinho assim Cadê você? Vou me esquecer Você puxando o cobertor A gente rindo de manhã Fazendo amor Cadê você? Cadê você? Cadê você? Pra que fugir? Quem está sofrendo sou eu Sozinho assim Cadê você? Cadê você? Vou me esquecer Você puxando o cobertor A gente rindo de manhã Fazendo amor Cadê você? Quem está aqui? Cadê você? Pra que fugir? Quem está...